Diretora Saúde do Município Manufaia, Florencia Corte Real Tilman, apresenta problema no programa Fiscalização Comissão F e Parlamento Nacional do Município Manufaia semana. Florencia informa que a Fiscalização Comissão F e a Tujarejo Matam tem problema para a saúde do Município Manufaia enfrentar e atempo o dano armazém em Moro na Conorobê. A condição de armazém precisa de um bom trabalho para a gente. Sem condição de armazém, quando o tempo é o dano, a gente enfrenta a gente. Mas em Moro na Conorobê não é o município Manufaia. Quando o dano, a gente vai lá e 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 vai lá. E aí, a gente vai lá e 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 vai lá. O presidente da Comissão F e o Parlamento Nacional, Maria Barreto, tem problema com a Comissão se atua do Ministério do Saúde para a futura atual construção. Ainda agora que a gente tem que fazer com a área de armazen, Aymurro, município, a gente tem que fazer com a condição grave. Quando acontece o dano, a gente tem que fazer com a inundação. Quando a gente tem que fazer com a qualidade da Aymurro, a gente tem que fazer com a inundação, então, se a gente tem que fazer com a oportunidade de ir com a Udã, a gente tem que fazer com a inundação. A gente tem que fazer com a diretora Aymurro, a gente tem que fazer com a situação do Ministério do Saúde e a Central. Quando a gente tem que fazer com a Comissão de Tratação do Saúde, a gente tem que fazer com a gente do Ministério do Saúde para identificar o que tem que fazer com a inundação. Além de que o município de manufaix, a gente tem que fazer com a ameaça, a gente tem que fazer com a atenção e a prioridade para a construção e a rebuildação do futuro. Total item Aimoruk nebeia armazen município manufahi hamutuk atusruaneng nuloresenglima, noia Aimoruk balunstok ao teona. Celestina Teles, Elugayu, Zemen.